Aqui de Angola e regional, capoeira regional é isso, é saltitamento, flexibilidade, abdominais, giga e o básico da capoeira que daqui a pouco vai entrar berimbau e música, correto? Então é isso aí, nesse primeiro de março de 2021, a gente está aqui fazendo essa aula, tá? Com prática e teoria, com teoria e ensinamento, com ensinamento e aperfeiçoamento. Aprender, aprender o reto, correto? E aprender com um profissional de verdade, tá? Por isso que é importante, aprender com um profissional de verdade, que sabe o que é fundamento, ancestralidades, rituais e tradição da capoeira, tá? Porque a capoeira não é só roupa, não é só pulo, não é só mortal, não é só isso aqui, correto? Isso aqui qualquer um pode comprar, roupa qualquer um pode comprar. Agora, ensinar a capoeira é só para quem senta para aprender, para depois ficar em pé para ensinar. E hoje inventei isso aí, tá? Então é isso aí, mestre de boia do grupo Arte e Cultura Capoeira do Brasil, beleza? Beleza? Desde de 1980. Agora o G-Boy falou lá, a sensação do momento, então já falou, tá falado. É maravilhoso, registre-se aí, ok? Agora, nós vamos passar para a sequência do mestre Bimba, que em 1980 eu já tinha ela como do A.I.O.U. da capoeira e o P.A.B.A. Tá? Então agora nós vamos treinar um pouquinho da sequência do mestre Bimba. Ok, Bruce Lee? Beleza, então.